Estou aqui na Praça Arlúcio, número 278, o apartamento fica no 11º andar, esse é o corredor do 11º andar. São 4 apartamentos, as escadas e o apartamento é o 113, da porta de entrada você tem essa visão do apartamento. O piso é um porcelanato, aqui tem uma sala, dá para colocar um sofá aqui, espaço para TV. A cozinha, tem bastante armários, espaço para geladeira, você consegue colocar uma geladeira duplexa aqui tranquilamente. O gás é de rua, gás encanado, tem uma mesa aqui para a refeição, dobrada. Esse tampão aqui vai em cima do fogão. Aí cobre ali as grelhas, tem filtro, espaço para micro-ondas e aqui entrada e saída para a máquina lavar roupa. E ponto elétrico. Tem um varalzinho de teto, de parede no caso e tem janela aqui. O apartamento é bem iluminado. Aqui seria o quarto. Você consegue colocar uma cama casal padrão aqui tranquilamente. Aí tem uma da roupa aqui de três portas. E aí tem uma da roupa aqui de três portas. Tem um blackout na janela. Essa vista aqui da janela. A vista verde. Na janela olhando para dentro do apartamento. Aqui vai ter ventilador de teto. E o banheiro. O banheiro também é grande. O teto está branquinho, não tem infiltração em ufo. Brancada da pia. Lucha higiênica. Box de vidro. Chuveiro elétrico. E também tem a janela grande no banheiro. Esse condomínio não aceita pet. Aí aqui no quarto tem a janela grande no banheiro. Finalizando o vídeo. Qualquer dúvida é só você passar o zap. A natureza peiva tem a WITHIN umaelsa. A gente tem a vergonha que preparing este dito. A gente tem aí